Olá meu amado e amada do canal Orai Sem Cessar estaremos fazendo a oração do Salmo 23 e gostaríamos de pedir para que todos se inscrevessem no canal e ativassem o sininho para receber as notificações e se fizer sentido para você compartilhar o vídeo para uma pessoa que você ama para que ela também venha desfrutar das bênçãos do Salmo 23 nós agradecemos desde já e que Deus abençoe a todos O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias